Oi pessoal, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe o Galaxy A55 e existem muitos motivos para você comprar ele em 2024. Primeiro que ele é um smartphone muito premium, com uma traseira espelhada, de vidro, então ele é bem chique. As laterais dele é um material mais reforçado. Se eu não me engano, é um metal, não consigo dizer direitinho qual que é. Aqui nós temos alguns detalhes na nossa lateral. Ele é um smartphone com impressão de digital na nossa tela. Eu acabei de ligar o meu, então já serve como um speed test aqui para ver a velocidade dele. E essa tecnologia de impressão de digital na tela é uma das que eu mais gosto e é uma das mais práticas também, porque você só encosta e já desbloqueia. Sem contar que ele é um smartphone resistente à água. Vindo aí com o IP67, uma proteção bem alta, inclusive, que você pode tirar foto embaixo da água, se acontecer de você molhar, ele não vai estragar. Então isso já é um ponto importante. Sem contar que ele é um smartphone que também tem a melhor qualidade sonora, saindo som pela parte de cima e pela parte de baixo. Então você tem o áudio estéreo, a mesma qualidade sonora que nós temos no iPhone 15 ou no S24 Ultra, que são celulares pelo menos acima de 7 mil reais. Então isso já é outro ponto positivo para ele. Além disso, a Samsung colocou aqui o melhor conjunto de câmeras possível. Olha só, a nossa câmera padrão, ela tem aí 50 megapixels. É realmente uma qualidade muito alta. Nós temos uma lente grande-angular também de 12 megapixels, para mostrar todo o ambiente de uma vez só. macro de 5 e a de selfie é de 32 megapixels. Então sim, as câmeras é mais um motivo de você comprar o Galaxy A55. E o maior motivo de todos é o seu preço, que hoje está chegando aos 1.900, 1.800 reais. Já diminuiu, porque era um smartphone que estava a 2.300. E nessa faixa de preço ele está mais do que compensando, porque esse conjunto de câmeras é mais ou menos o mesmo que nós encontramos no Galaxy S24, que é um smartphone que é vendido por 4.500 reais. Então nós temos coisa que um top de linha tem em um smartphone intermediário. Por isso que eu costumo chamar ele de intermediário premium. E eu vou deixar o link aí na descrição, porque eu não sei até por quanto tempo ele vai continuar com essa faixa de preço, tá? Então os links mais baratos estão aí na descrição para você. Bom, agora vamos comentar mais sobre ele. Aqui nós temos uma tela AMOLED. Na verdade, ela é super AMOLED. Essa tecnologia é a melhor que nós podemos comprar em 2024. Primeiro que essa tela tem a melhor qualidade de imagem, que inclusive é a mesma qualidade de imagem que nós temos no S24, no S24 Ultra. Nós temos a economia de bateria na tela. Isso porque dentro da nossa tela, a gente tem várias mini luzinhas dentro da nossa tela inteira. E essas mini luzinhas, elas são conhecidas como pixels e elas funcionam individualmente. Quando uma luzinha aqui no canto da minha tela acende, a outra luzinha no outro canto fica apagada ao mesmo tempo. E as que estão apagadas são justamente as partes da nossa tela na cor preta. Então se você estiver assistindo um filme ou até mesmo jogando e alguma parte da sua tela estiver na cor preta, ali vai estar apagado e não vai estar consumindo bateria. Então é mais um motivo para a gente comprar. A gente sabe que a nossa bateria vai durar mais do que era para durar. E aqui nós temos uma bateria de 5.000 mAh super gigantesca. Que basicamente, quando ela está com 100%, você tem mais de 25 horas de duração para mexer no celular. Então é muita coisa, né? E além disso, a nossa tela tem uma taxa de atualização de 120 Hz, que já é considerado uma tela gamer. Então a fluidez na hora de você mexer no dia a dia vai ser incrível e vai fazer muita diferença. Agora, na hora que você for jogar, a diferença vai ser ainda maior. Vamos abrir aqui o Call of Duty juntos, né? Vamos ver quanto tempo ele demora para abrir também. Porém, o seu processador é mais um motivo, né? Para a gente comprar o Galaxy A55, porque ele veio muito potente. Ele tem mais ou menos a mesma potência do iPhone 12, que é um celular bem mais antigo, que foi lançado há muito tempo atrás. E ele é vendido hoje por pelo menos 3.000 reais, 2.900. Então, a gente já consegue ver que ele consegue se igualar a um smartphone muito mais caro do que ele. E eu fui falando aqui, vocês viram, que em menos de um minuto, ele abriu o Call of Duty, que é um dos jogos mais pesados da Play Store. E vamos lá jogar uma partida aqui com ele. Vou aumentar aqui o som para vocês ouvirem. A qualidade sonora, que é a melhor possível. Bom, o processador que a gente tem aqui é da Samsung, o Exxon 1480. E mais uma vantagem é que nós temos até 8 de memória RAM. Então, é bastante memória RAM. Temos a versão com 128 de armazenamento interno, com 256. E olha a qualidade sonora que a gente tem aqui. É simplesmente a melhor possível. E vocês conseguiram entender. Ele tem mais ou menos a mesma potência do iPhone 12, do iPhone 13, que são os celulares que você compra aí por pelo menos 3.000 reais. E ele é bem mais barato do que isso. Então, isso já é um ponto muito importante na hora de escolher o nosso próximo celular. Saber que ele consegue ser mais potente do que um smartphone, muito mais caro do que ele. Você economiza uma grana e leva uma potência maior de processador. Como vocês puderam ver, Galaxy A55 está sensacional. É claro que não poderia faltar o NFC também, para a gente poder fazer pagamentos por aproximação, dispensando totalmente uma carteira física e utilizando apenas uma carteira virtual. E é super fácil da gente usar também. Então, é um smartphone completo para 2024. E esses são os motivos para você comprar ele. Deixa o like, se inscreve aí no nosso canal, se você já gostou desse vídeo. E o link mais barato do A55 está aí na descrição, para você economizar. E até a próxima!